Gente, a gente tá na aula de psicossomática, continuação da segunda-feira. Hoje a gente tá continuando a aula de psicossomática. E eu vou gravar um pouquinho dessa aula também. Já tem as aulas gravadas de ontem. Pra vocês aprenderem a não adoecer tanto, a gente tem que entender que toda doença tem o fator emocional. Ninguém adoece se primeiro o sistema límbico da pessoa, o emocional da pessoa adoeceu. Lembra que a gente tem dois tipos de emoções. É a emoção positiva que potencializa a saúde. A gente tem a emoção negativa que potencializa a doença. Então, as emoções negativas são ansiedade, tristeza e raiva. As emoções positivas são alegria, felicidade e amor. Qualquer emoção que vocês pensarem, qualquer emoção que vocês pensarem, gente, que eu tô com eles aqui. Eu tô na turma de novo, gente. Dá oi aí pro pessoal, gente. Porque dá a impressão que eu tô falando sozinha. Oi, que oi simpático, gente. Oi. Oi. Tá boa. Aí eu tô aqui. Qualquer emoção que chega até a gente... Ontem você não veio, né, Caio? Não. Então dá oi aí pra dizer que hoje você veio. Vim, vim. Vim, vim. Então, qualquer emoção que aparece na gente, a gente tem que primeiro investigar se ela veio da emoção positiva ou negativa. E a emoção positiva vai potencializar a saúde, vai fazer a gente ser quem a gente é. E a emoção negativa vai potencializar a doença. Então, apareceu, você tem que saber a origem. E aí a gente tá falando as características das pessoas que vão adoecer no futuro. Primeira coisa, a personalidade prévia à doença. Como a pessoa vive a experiência ao longo da sua vida? Segundo fator. Como que ela vive as situações de hoje em dia? É um outro fator. Como que ela enfrenta as cobranças, as normas e as cobranças por normas culturais, que é o superego. Como ela enfrenta essa consciência, esse valor. Camila, vai lá embaixo pegar água pra mim. Como que ela enfrenta esse valor, essa moral, essa consciência sem gerar culpa. Porque todas as vezes que gera culpa, o que que acontece com a pessoa? Ela desenvolve doenças. Vocês viram eu pedindo assim a Camila, né? Pra ir lá pegar água. A Camila é minha funcionária nos outros dias. E eu engasguei aqui. E hoje ela tá fazendo o curso de bolsa que eu dei. Aí vocês devem tá falando, grossa você, Cássia. Você simplesmente falou, Camila, vai lá pegar água. E por que que as pessoas são desse jeito? Por que que você tá de cara? Porque eu tenho que explicar. Tudo a gente baseado na vida pra aprender. Por que que a pessoa tá sendo agraciada por várias coisas na hora que eu engasgo? Não sai de dentro dela o quê? O quê que deveria sair? Já era pra tá aqui. Não tem já a regra? Mas ela hoje não tá trabalhando. Quem tá trabalhando é a outra. Mas aí eu ensino. Ela trabalha pra mim nos outros dias. E eu dei esse curso pra ela fazer. Pra ela aprender a ser mais madura. Uma boa oportunidade. Quem não tem a... O que nasce tranquilo, precisa de alguém pra fazer o quê? Empurrar. Ela não, que ela é boazinha. Ela é porque não se vê. Não se percebe. Mas quantas pessoas iriam ficar com raiva nesse momento por quê? Porque eu não falei por favor, Camila, por favor. Vai lá embaixo, pega água. Por favor. Por favor. Eu aproveitei aqui pra falar pra vocês. Não é porque eu sou grossa. É porque... Até que ponto a gente não é grata? Eu acho que a gratidão é o que traz felicidade. A neurociência comprovou isso. Uma outra coisa que a palestrante hoje falou. Que ela não tem ainda o saber da neurociência. Você escutou, Zilene? Aí eu fiquei tão feliz de saber o quê? Que eu já tenho. Que eu já tô um passo na frente. Olha que maravilha. E ela é sensacional. A palestrante que a gente foi hoje ver. Então, só esse parêntese. E quantas vezes a gente leva um sabão da vida. E a gente fica com raiva. Raiva potencializa o quê? Raiva potencializa o quê? Doença. Então, não fique com raiva. Aceita as coisas que a vida te coloca que é melhor. Então, a gente vai ver como surge a doença. O primeiro passo pra doença surgir. É quando você não tem coragem de ouvir a sua voz interior. Se você não ouvir sua voz interior. Vai ser sempre assim, ó. Eu sempre vejo essa mãozinha aí. Como se fosse um superego. Querendo apertar você. E quando a gente sente que o superego tá querendo apertar a gente. Sabe o quê que tá acontecendo? É porque não foi instituído na cabeça da gente o superego pelo superego dos pais. Que a gente tem que lembrar que quem passa o superego pra gente são o superego dos pais. Não fiquem vocês achando que os pais de vocês foram rígidos e que vocês não são rígidas. Ou rígidos. Pais que tiveram superego rígido, vocês são rígidos também. E toda pessoa que é rígida, ela fica travada. Aí ela vai desenvolver ou ansiedade, ou tristeza, ou rarva. Fique à vontade. Então, o primeiro fator que acontece com a pessoa é a desistência depressiva. Segundo fator, vem a emoção negativa. Depois que a emoção negativa veio, a imunidade da pessoa diminui. A imunidade diminuindo, vai instalar a doença. Então, a doença, ela acontece assim, ó. Desse jeitinho aqui. Desistência depressiva, emoção negativa, imunidade diminui. Aí, a doença que é... Tá por fora, circulando o ambiente, ela entra e fica dentro de você. Ela entra e fica dentro de você. Ela entra e fica instalada dentro de você. A doença vai ficar instalada dentro de você. E com isso, você vai poder conceber, classificar e tratar as doenças. E aí, a doença vai ficar instalada dentro de você. E aí, a doença vai ser instalada dentro de você. Vamos lá. Vamos lá.